Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar meio escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, galera. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, cara. Estou hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. E, mano, estou hoje aqui com exatamente 500 dólares e 500 bonus points. E hoje vamos haver muitas caixas aqui, principalmente caixas do Fallen. Tô com a Gabi aí. Dá um oi, Gabi. Fala aí, rapaziada. Mano, vamos lá. Gabi, fala aí o Code Zero. Deixa você escolher. Clica no Code Zero. Rapidão, vamos ver. Code Zero tem isso daqui. Ah, do Fallen. Isso é louco. Eu falo. Vamos ver se eu originar e tira uma Butterfly. Bora lá, guysão. Sem muita enrolação, vamos começar abrindo quatro caixas do Fallen. E vamos ver. Tomara que venha uma carambite ou uma lua aqui nessa daqui. Hoje venho. Tô na calma. Profit do Fallen, será? Será que é Profit do Fallen? Deixa eu ver se eu abrir essa caixa. Deu muito ruim, guys. Na moral, cara. Não vai dar bom. Tô na calma. Meu Deus, para, 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 para. Ah, não. Nossa, que bosta. 170. Tá bom. Tá. Mais uma. Uma é mais rápido. Não, abri o Code Zero. Code Zero? Dá pra abrir duas dele. Duas ou três? Duas. Bora. Abri o modo rápido? Ih, agora já foi. Fire, você apertou a faca, vai. Hot, rod. Vai. Ó. Putz, passa, passa. É, podia ter passado, mas não deu tão ruim, não. Tá bom. Tá bom. 67. Tive muita sorte nos bando points, hein, guys? Vamos abrir agora uma do device modo rápido, vai. Tá. 500 dólares e temos 246 mil inventários. Vamos deixar aqui. E, Gabi, vamos começar louco já? Vamos. Duas caixas de facas, só vai. Nossa. Tá, vai. Duas caixinhas de facas. Tem que ver pra gente. Tem que ver pra gente. Nossa, deu bom. Deu bom. Só não pode em 180 dólares essa flip. Por que que você falou, velho? Vou ficar com ela. Vou... 211. Gabi, caô. Desce ela pra baixo na Zawin. Vai abrir aquela ali, ó. Lightning Strike. Eu tava em uma. E quatro, manda rápido. Abra de novo mesmo. Quatro, manda rápido. Vamos ver se vem. Abra três, manda rápido. Ou quatro. Não, a gente vai gastar muito, cara. Imagina. Ah, mas tem que vir uma. Se vir uma, é profit demais. Ela aumentou de preço. Porra, é isso mesmo. Aumentou de preço a caixa também. Não. Mano, você teve esse preço, pô. Se chegar em 100 dólares, eu paro. Se não, a gente vai ripar tudo aqui. Não veio, não. Perdemos 90 dólares. Abra em 100. Três lula, vai. 80 dólares, 3.4. Vem, 80 dólares. Mais que caro. 12, 12, 7, 32. Beleza, 22 dólares. Vamos abrir três desse daqui. Do outro daqui, rápido. Nossa, eu jurei que era alguma coisa rara. Beleza, cinco bônus points. Vamos abrir. A gente tem algum prejuízo aqui na unha e na caixa da lula. Ah, beleza. Estamos com quantos? Começamos com 500. Estamos com 460. Nossa, que isso. Ripou muito. Não, começamos com 500. Não, ripou muito. Nossa. Bônus points 200. Era pra estar com 700. Era só você ter vendido, não ficava com 700. É, só que o que acontece é que a gente perdeu ali 100 dólares na lula e 100 e pouco dólar na flacal, né? De a unha. Vamos ver, beleza. Profit. É isso que eu falo. Nunca recomendo abrir a unha. A unha é a vida. Vai lá e abre. Então, bora ver. Cadê? Mano, vamos transformar essa aqui. Faz a flaca. Vamos ver se vem alguma coisa de bom, né? Vamos fazer essa aqui conforme, gente. Olha, vira aquela Bloodsport de 50. Bloodsport, bora lá. Veio, God. God, Profit. Agora vamos ver aquela flip ali. O que dá pra fazer com ela. Não, a flip é por último. Virar uns 300 dolinho? Não, a flip é por último. Só daqui 48 dólares, vamos virar nessa imperatriz. Veio também. Quando é lenta assim, eu já sei que veio. God pra caramba, Profit. Bota aquela ali, aquela Azimov. Azimov é a Neonar, falei errada. Não, ainda não. Muito cara. 626? Essas muito baratas, eu vou jogar 10%. A gente ganhar uma, tá no Profit. Vou pegar aquela Navaja. Acho que veio. Não veio, não. Não ganho, passou. Essa skin aqui, guys. Um inscrito ganhou ontem na caixa de 1 dólar, cara. Veio 360 reais pra ele. Muito surtido, velho. Bota essa faca aí, ó. Não, bota a faca. Que faca? Fala ali, ó. Bota aquela luvinha. Vamos ver se vem. Qual luva, Gabi? Tem 4 luvas na tela? Ah, 121. Bora. E você vai? Não. Vamos ver. Bota aquela alternate, Mary. Tenta pegar aquela Doppler. Baioneta. Ah. Baionetas, velho. God. Demais. God demais. God demais. Mano do céu, eu jurei que eu não ia nem comparar. Eu jurei que não ia vir. Você viu? Bota 18. Parecia que ele ia parar. Bota aquela 18. Parecia que ia parar. Bota aquela... Bota a navaja. Desce. Ali a navaja, 160. É muito caro, eu acho. Vamos tentar uma mais 5. Amei, dá pra vir. Tentar uma mais 5. 18 pra... Aquela navaja ali em cima. Qual? Ali, ó. E sobe mais uma. Sabe? Aí, ó. 104. Bora lá. 16% é razoável, cara. É pouco, mas... É no meio. Aí não vinha nem com 68. Bota aquela bola esporte de 41. Então... Não, calma. Ainda tem uma baratinha aqui. Bota aquela ali, ó. Aquela... Azemove. Azemove, bora. Azemove, isso. Bora, vem. Vem, para, 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 para. Freire, 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 freire. É no meio, quase. Por um pouquinho, hein, velho. Agora essa de 4 aqui vai vir. Tô sentindo, hein. Bota aquela ali, ó. Eu confirmo. A última. Bora, bora. Veio, 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 veio. Cara, profite demais. God pra caralho, ex-obiguente. Realmente perdendo alguma. A gente pegamentar. Vamos essa de 9 aqui. Aquela faca ali, ó. Tentou botar essa luvinha ali de 95. É. 92. Essa, vai. Essa aqui? Olha o porcento, guys. Nossa, podia vir uma faca e uma luva. Para, para, para. Passou, passou. Beleza, temos uma última chance aqui. Dei uma recuperada bem legal, guys. Falar pra vocês, hein. Vamos ver aqui. Se tiver com 500, eu paro. A gente vai estar no profundo. Aquela ali, aquela navaz de 62. 62? Ah, sim. Olha, ó. Não, você nunca vem. Ai, velho. Sabe o que eu falei? Quase, mano. 76, guys. 76 centavos numa gut. Que tipo estira? Bota... Estilha em 9, será? Vamos fazer virar uma faca. Calma aí, calma aí. Estilha em 9, será? Não veio. Mano, vamos ver quantos que a gente tem aqui, velho. Temos exatamente 595. Gabi, eu vou parar por aqui. Eu não vou arriscar mais, não. Profitamos 100 dólares, cara. Eu arriscava aquelas imóveis, aquela blood sport de 41. Não, não. Eu não. Tamo no profit. Não tem nem esse imóvel aqui no inventário, foda doida. As imóveis não, blood sport não. Vamos fazer o seguinte, guys. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, que a gente já tá no profit. Tamo no profit. Lembrando a vocês, código amigativo aí, brindizão aí, novos. Saiu o vídeo hoje mais cedo aí dos novos leads. Aproveita, ou porra lá, utilize o ilimitado. Pode depostar quantas vezes quiser. Eu vou no próximo vídeo, então. Eu vou tentar fazer o upgrade com tudo isso daqui e transformar o dobro todas. Sim, o que eu vou fazer? Eu tenho que entrar no deprimir por 600 dólares. Eu vou colocar um upgrade 50% a todas as skins. Será que eu cheguei no evento? Assista o próximo vídeo. É isso. Boa sorte aí, código 3 do ali escondido aí. Boa sorte pra quem conseguir pegar. É nóis. Valeu. Falou. Não tchau aí, Gabi. Falou, rapaziada.